Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Quem é seu dono Ninguém sem São Paulo Quem é seu dono Ninguém sem São Paulo Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Meu mundo está em tua mão E o que eu digo não Sem São Paulo Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim o que eu digo não Diga sim o que eu digo não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal